Música Monarquia superior eu habito sempre no topo A minha autoridade coloca medo nos outros Absoluto até na vida agora eu provo pra você Tu é o tipo de cara que só nasceu para perder Baixa a cabeça e aceite que eu não tenho rival Nunca me olhe de cima pois você não tem moral Desafia minha lei ou conheça a verdade Até o universo inveja o brilho do milagre Capitão da Hakusan, liderança e habilidade Pois dentro da quadra tenho dó nem piedade A vitória pra mim é clara, não desista de tentar Ela é tão natural como se fosse respirar Minha presença te amedronta, suas pernas tremem de medo Seu joelho se dobra diante ao jogador perfeito Prodijudo, basquetebol, arrogância no olhar Sou imperador, a caixa e ninguém pode me ganhar Completo de orgulho ele habita em mim 100% absoluto ele que me fez assim O destaque entre milhões e isso não vai mudar Beleza e perfeição concentrada em um só lugar Completo de orgulho ele habita em mim 100% absoluto ele que me fez assim Orgulho na minha pele e em tudo sou o primeiro Eu sempre vejo a perfeição quando me olho no espelho Cabelo longo já se vê, é a perfeita criação Diante ao jogador perfeito, o melhor da geração Olho intenso como o sol direto da escola Zeus Eu me olho de qualquer jeito, tenha respeito com Deus Sou incrível no que faço, é um erro se negar A habilidade é notória, eu nasci para jogar Seu destino é perder pra mim, sua força tá decaindo Não me importo com isso, sou tipo um anjo caído Dentro do campo acabando, com aquele que me marcar Então saia do caminho, ou irá se machucar Seu esforço é inútil, primeiro tempo acabou Paralisado e tremendo, pelos tombos que levou Olhar esforçado em mim, o seu lugar é nesse chão Contado, humilhado, sofrendo e pedindo perdão Afrou de camisa 10, prodígio do futebol Asas celestiais que ofuscam até o sol Completo de orgulho, ele habita em mim 100% absoluto, ele que me fez assim Destaque entre milhões e isso não vai mudar Beleza e perfeição concentrada em um só lugar Completo de orgulho, ele habita em mim 100% absoluto, ele que me fez assim Orgulho na minha pele, em tudo sou o primeiro Eu sempre vejo a perfeição, quando me olho no espelho Completo de orgulho, ele habita em mim 100% absoluto, ele que me fez assim Destaque entre milhões e isso não vai mudar Beleza e perfeição concentrada em um só lugar Completo de orgulho, ele habita em mim 100% absoluto, ele que me fez assim Orgulho na minha pele, em tudo sou o primeiro Eu sempre vejo a perfeição, quando me olho no espelho O gigante é o gigante e a muralha Clima tenso na jogada, a mura saque e para Saia da frente, eu passo por cima, a cesta eu vou marcar Usarei toda a minha força pra poder te esmagar Eu sinto pena de vocês, de vocês eu tenho dó Tiro no ar e dou o solto, enterro o martelo de Thor O basquete depende de força e depende de...